A dependência causada pelo uso constante do crack ou abuso do álcool tem levado familiares de dependentes químicos a buscar tratamento mesmo contra a vontade do doente. Pedidos de internação compulsória tem se tornado frequentes no poder judiciário. Uma mãe aflita que prefere não se identificar volta a procurar a Defensoria Pública do Estado de Alagoas para internar o filho que é dependente químico. Mas dessa vez ela quer uma internação compulsória, ou seja, contra a vontade e o protesto do filho e através de uma decisão judicial. Viu usando pra cá faz ao menos seis anos que ele começou a usar essa droga e essa droga está acabando com a vida dele. Ele, vamos dizer, atualmente ele já tentou suicídio, ele fez morrer. Quando ele está usando ela ele diz a mãe não consigo sair não. Mas depois no outro dia chora, chora mesmo. Atualmente ele está num estágio que não está querendo mais nem se internar. Ele está tão caído, tão caído que ele perdeu a dignidade dele mesmo. De acordo com a defensora do núcleo de atendimento à saúde, a busca por internação de dependentes químicos é atualmente a maior demanda do núcleo de saúde da Defensoria. Mas segundo ela, a internação deve ser entendida como uma medida emergencial na busca do tratamento. Hoje em dia eu posso afirmar que onde eu atuo, que é no núcleo de atendimento à saúde, é a principal demanda que a gente trabalha. É a demanda de familiares desesperados através de uma ajuda, de uma resposta imediata para seus parentes que infelizmente entraram no mundo das drogas. A própria lei, ela fala, ela é bem clara no sentido de que essa internação psiquiátrica, ela só deve ser utilizada em último caso. Quando os demais recursos extra hospitalares, eles se tornarem insuficientes. Só esse ano, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas já recebeu mais de 60 pedidos de internação compulsória. Como o Estado não disponibiliza de leitos para atender toda essa demanda, as solicitações seguem para a avaliação judicial. Bom, essa seleção não é a Defensoria que faz. A gente caminha para o judiciário com base na documentação encaminhada por um médico psiquiatra, onde ele, de forma expressa, ele prescreve esse internamento compulsório. Mas a internação compulsória é um assunto polêmico e a justiça ainda não pacificou o entendimento a respeito da legalidade do procedimento a ser adotado como uma política de saúde pública. Muitas mães nos procuram, angustiadas, sofrem até agressões de seus filhos. Então, as pessoas dessas que não estão sãs, elas automaticamente, elas são, inclusive, passíveis até de praticar algum ato violento. Então, jamais eles irão voluntariamente. Então, jamais a família irá conseguir que haja um laudo, que preceda um laudo para internar. Então, esse é o meu entendimento e eu tenho votado sempre no sentido de que se imponha ao Estado o internamento para, posteriormente, se averiguar exatamente o laudo que a lei exige, o laudo pericial. O Estado pretende ampliar sua rede de atendimento para dependentes químicos com internações voluntárias e compulsórias. A previsão é que dentro de quatro meses, mais de 100 novos leitos estejam disponíveis para atender esses pacientes.